E aí galerinha, tudo bem com vocês? A gente vai falar agora mais um pouco sobre o projetor Blitzwolf. Vamos ligar ele aqui, ó. Como vocês podem ver, eu coloquei no teto da minha sala. Cara, esse projetor é muito bom. Liguei ele agora aqui, ó, com uma meia luz. Vamos lá, ó. Mostrando um pouco mais dele aqui. Tô na parede lisa, lisa. Olha isso, gente. Eu comprei uma película, né? Uma tela de 130 polegadas pra colocar ele. Uma tela de microfibra refletível. Muito boa também, só que ela cansa um pouco. E aí a gente optou pra quando for alguns filmes de mais qualidade, né? Que for direto no Blu-ray 3D, aí a gente coloca. Mas pra assistir no dia a dia, a gente deixa aqui mesmo. Ó. Vamos falar um pouco mais das configurações dele, né? Que a gente sempre conecta no HD aí, você pode parear com o celular. Com o Android, você consegue parear assim. Com o iPhone é só com o cabo USB. Entrada AV. Settings dele. Entrada USB, né? Que você pode conectar a caixinha ali nele. A VGA, né? E a entrada HD que ele tem. Isso é muito bom. Vamos lá. Eu tô apontando aqui pra parede, viu, pessoal? Não é pra ele, não. A gente aponta direto aqui na parede. Agora a gente vai conectar aí o nosso home. Vou ligar lá. Ligou. Nosso 3D Blu-ray, ó. A gente tá com a luz acesa. Cês tão vendo, né? Luz acesa. Vou colocar aqui no canal pra gente assistir. Vamos lá. Vou mostrar tudo pra vocês hoje aqui. Vamos encostar aqui no sofá. Olha. Eu estou a alguns metros só. Dá 4 metros que o projetor tá da parede. Deu exatamente 130 polegadas certinho. Só medir. Vamos colocar aqui... Um vídeo pra gente assistir aqui. Não queria por aqui, não. Tá ali. Meu... Falante do home tá ali. Atrapalhando um pouquinho. Sem problemas. Vamos lá. Vamos colocar um vídeo aqui pra vocês verem. Não é 4K, tá? Esse aparelho que eu tenho aqui em casa. Depois a gente pode falar um pouco mais dele. Não é 4K. Eu não gostei muito dessa compra. Então, vou deixar pra lá. Aqui eu tinha um Duosat. O Nano Pro de HD. Muito bom. Só que ele parou de passar o On Demand. Então, não tem mais o On Demand. E aí, a gente usava aqui a internet pra assistir. Era show. Porém, né? Vamos acessar aqui. Vou deixar muito aqui por causa de direitos autorais, né? A gente vai só colocar aqui um pouquinho pra vocês verem. A tela, beleza, pessoal? Vou pôr aqui um filme aqui. Matrix não, porque a gente já assistiu muito, né? Mas, o filme legal aqui. Vamos lá. Spiderman. Olha aí, pessoal, a luz tá acesa. Eu consigo assistir assim na minha sala, ó. Pra gente não deixar tudo apagado. Vamos colocar pra rodar um pouquinho aqui. A gente vai carregar ali. Eu vou deixar assim pra vocês verificarem. Eu vou deixar assim pra vocês verificarem. Aí, ó. Tá com luz. Tá vendo? Essa parte mais escura. Aí atrapalha um pouco, ó. Tá vendo aquelas manchas brancas ali? Ali, ó. Assim. É que eu tô cobrindo. Eu cobrir as partes. Tava feia da parede. Né? Tava escura. Agora eu vou apagar a luz pra vocês verem. O vídeo não fica muito longo. Vamos lá. Apagando a luz. Olha isso, pessoal. Um verdadeiro cinema na sua casa. Bom dia. Viu só, galerinha? Muito bom. 5 mil lumens ele oferece pra você. Eu não sei dizer se realmente chega a tudo isso. Mas, cara, é muito bom. Muito bom. Se você tiver um aparelho de melhor qualidade, essa imagem fica show. Que eu já tive. E eu vi a diferença. Vou colocar aqui no teste, ó. Você muda a configuração. Da imagem que você tá assistindo. Dá bastante diferença de tom, viu, gente? Ó lá. Eu deixo aqui um detalhe que foi a regulagem que eu achei melhor pro dia a dia. E você tem uma outra opção aqui também, que é a temperatura da cor. Você pode deixar ela mais pro frio, médio ou quente, né? Que aí ela puxa bastante o vermelho. Eu gosto de deixar me frio. Olha aí, pessoal. Fala se não é legal pra caramba. O barulho dele não incomoda. Ele tem um cooler ali pra resfriar. Não incomoda. Funciona no controle. Achei de muita qualidade o controle. Muito superior a vários aparelhinhos que tem por aí. A qualidade de imagem dele também é show. O que é bom aqui é que eu tenho um home, né? Mas se você não tem um home na sua casa, aí ele tem um alto-falante que não é muito bom, né? Dá pra você assistir, sim. Mas não dá essa sensação toda aqui. Agora, se você quiser conectar ele numa caixinha, num speaker, também pode. Ele faz essa conexão. É legal pra caramba também. Aí você não precisa ter um Blu-Aid só. De você ter um speaker, você já consegue ouvir através dele. Conexão via Bluetooth. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço pra vocês. Se você gostou do vídeo aí, se você achou bom o que foi dito aí pra vocês, por você ter na sua casa, deixa o seu gostei. Comente também, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me pergunte aí que eu posso passar mais informações pra vocês. Um abraço, galerinha. Até mais.